No dia 29 de maio de 2016, aconteceu um incêndio que destruiu nossos galpões. Foi um dia muito triste e naquele dia nós vimos queimando o trabalho de anos, de milhares de voluntários, de milhares de amigos do bem. Todas as doações sendo queimadas, virando cinzas, as nossas castanhas que eram para a fábrica de beneficiamento, tudo se queimando. Mas no meio de toda essa tristeza, nós vimos a imagem de um sol, que os seus raios de luz iluminavam o galpão destruído. Esta imagem ficou dentro de nós e representou esperança. E agora, um ano depois, obrigada, meus amigos. Estou aqui para agradecer a todos aqueles que colaboraram, a todos os amigos do bem que dedicaram horas e horas de suas vidas neste ano tão difícil. Foi o ano que nós mais trabalhamos, mas nós conseguimos vencer. A fábrica voltou a funcionar depois de ficar muitos meses parada. Estamos já com um galpão pronto. O outro vai começar a construção. Agradeço os amigos do bem que trabalharam horas e horas. Foi o ano mais difícil, o ano que nós mais trabalhamos, mas nós vencemos. Aqui estamos nós, com esperança, com confiança e com sentimento. Vai dar tudo certo. Muito obrigada, meus amigos. Muito obrigada, todos que colaboraram. No coração de cada um.